Essa é a mulher vampira que me deixou apaixonar Essa mulher é uma vampira, eu não tô mais aguentando Ela tem sangue febendo, ela só beija mordendo, ela só ama gritando Essa mulher é uma vampira, mas eu sou louco por ela Eu tô todo machucado, tô marcado, tatuado com marca da boca dela Ela me beija, ela me lamba, ela me cheira, a gente passa a noite inteira E nenhum quer desistir, nessa disputa só eu queimando no jogo Esse amor pegando fogo, vai até o sol sair Essa mulher é uma vampira, eu não tô mais aguentando Ela tem sangue febendo, ela só beija mordendo, ela só ama gritando Essa mulher é uma vampira, mas eu sou louco por ela Eu tô todo machucado, tô marcado, tatuado com marca da boca dela Essa mulher é uma vampira, eu não tô mais aguentando Ela tem sangue febendo, ela só beija mordendo, ela só ama gritando Essa mulher é uma vampira, mas eu sou louco por ela Eu tô todo machucado, tô marcado, tatuado com marca da boca dela Parece um filme, mas seu amor é real Ela é pirada total, tem um beijo matador Dona da noite, super máquina turbinando, vampira da madrugada e rainha do amor Essa mulher é uma vampira, eu não tô mais aguentando Ela tem sangue febendo, ela só beija mordendo, ela só ama gritando Essa mulher é uma vampira, mas eu sou louco por ela Eu tô todo machucado, tô marcado, tatuado com marca da boca dela Essa mulher é uma vampira, eu não tô mais aguentando Ela tem sangue febendo, ela só beija mordendo, ela só ama gritando Essa mulher é uma vampira, mas eu sou louco por ela Eu tô todo machucado, tô marcado, tatuado com marca da boca dela